Bom dia, curte. Não sei, não sei, simbola na boca, faz simbilo e vai para o goa, tu morfas em batráquio, vai dar-te a lindu de morto, não sei, eu não sei. Choros lavam cantos, importante é-te a pulmão, louvor-se após a injusto na tripa de coração, não sei, sinceramente não sei, eu não sei. Se é ou não errado, está com quem ordena a mão, desculpa um pecado, pondo as culpas no tesão, não sei. Eu não sei. Foi preciso o fato de estar deitado num caixão, sapato quadrado, anéis a menos na mão, chegam para pancar o barco, compram salvação, não sei, sinceramente não sei. Eu não sei, na verdade não sei, mas trata-te bem. Não sei, não sei, mas trata-te bem. Não sei, não sei, eu não sei. Não sei, não sei. O final ainda está assim meio torcido Mas vou descobrir como é que se acaba Até logo mano, um beijinho, bom trabalho Vou para Madrid também Daqui a bocadinho